O Criativos da Escola agora chega no município de Simões Filho, na Bahia. Lá, a história começou quando alguns alunos roubaram material escolar, como canetas e lápis. Um colega sentiu que seria capaz de colaborar para resolver esse problema e perguntou à vice-diretora se poderia conversar com os estudantes envolvidos no caso. Voltou da conversa emocionado, com dezenas de canetas na mão, e uma ideia. Criaram um grupo para ouvir e dialogar com os alunos. Logo, outros meninos e meninas se juntaram a ele. Conversaram, planejaram e, juntos, criaram um grupo de apoio e conselhos, o GAC. Hoje em dia, quando surgem problemas, tanto no ambiente escolar como questões que alunos trazem em suas próprias casas, o grupo entra em ação. Eles organizam rodas de diálogos semanais e buscam alternativas para mediar os conflitos. O GAC simboliza um elo de confiança entre os alunos e a direção. Os roubos terminaram e o clima melhorou. A conversa aqui é olho no olho. De aluno para aluno. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto